O suco verde virou moda entre os adeptos da dieta saudável. Algumas receitas podem ajudar a secar até 5 quilos em 15 dias. Para dar aquela mãozinha a você que está querendo emagrecer, a nutricionista Laila Biancardini preparou uma dieta de suco verde com frutas e verduras que aceleram o metabolismo, ajudando na perda de peso. Vamos precisar de coentro ou salsinha, cenoura, couve, maçã, pepino e abacaxi. O suco vai ser utilizado uma cenoura inteira com casca, como ela já foi higienizada com a casca não tem problema. Vou usar duas folhas de couve com talo, também irão dois raminhos de coentro ou salsinha. O abacaxi também da mesma forma, ele foi higienizado com escovinha, com a casca e ele também vai ser batido no suco. O pepino, ele é interessante. Além de ser mais um alimento da cor verde, ele também é um diurético natural. Então vai ajudar a eliminar toxinas, a fazer mais urinas durante o dia, que é interessante para eliminar a retenção hídrica que tem. E a maçã, que é um alimento muito interessante, é um antioxidante e a maçã que nesse suco vai deixar um adocicado. Está pronto o suco. Não precisa colocar água e nem açúcar. Gostoso e saudável. Boa dica para quem quer emagrecer. É interessante substituir no café da manhã, ser a primeira refeição do dia, tomar esse suco verde. Vai dar mais disposição, mais energia, vai cuidar também da beleza, da pele e também vai ajudar no processo de emagrecimento, porque ele vai aumentar o metabolismo.